Ok, let's go to the next. Guys, eu vou passar todas as matérias, depois eu venho explicando, ok? Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E people, 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 é isso, 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 ok, essa foi a aula de hoje, eu espero, de verdade, de verdade, de coração, eu espero, que da próxima vez que eu trazer alguma matéria, vocês prestem atenção certinho, e, guys, a questão não é prestar atenção e não errar, a questão pode errar, não tem problema, eu tô aqui pra te ajudar mesmo, a questão é não prestar atenção, que me deixa puto, cutting, eu sei, eu tô aqui, eu fiz um담у, é eu finanssomei, euFL, eu tôedecer, eu voyag�� miamрadoria, tô voir Projekt vou ler, eu tô explicado About The Government, aí eu tô aqui pra vocês, eu tô lig worldview Beast The Cat Catstag montar Hoje, ayúlio, ocho Video Day 6 was, 0,2, 20, 20, 21, 20, 20, 21эs, 21, 22 hooves, co-ops, 21, happenıyorlar, 2020, 21 dage compromised, 21ikelogi visitors. perguntado pra mim se entendeu ou se não entendeu. Então, todo mundo tecnicamente sabia. Então, na hora da resposta, tecnicamente todo mundo sabia. Na hora da resposta, vocês não souberem. Então, entendeu? Entendeu? Coisa errada aí. Então, na próxima aula, espero que vocês deem atenção certinho. Se não, a gente vai continuar só com os conversations normais mesmo, ok? Isso é um teste que eu tô fazendo. Right? Top? Gangang? Very good? Very good. Very good. Ok, guys. So, bye-bye. See you. Thank you so much for today, ok? And thank you for watching. If you are watching, I want to. Bye-bye. See you. Thank you. Bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.